Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Motorola anunciou nesta sexta-feira 4 novos smartphones para o mercado dos Estados Unidos. A revelação é parte do aquecimento da marca para a CES 2021, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, que será totalmente digital na edição deste ano e acontece entre os dias 11 e 14 de janeiro. Os novos modelos são todos intermediários, mas com alguns recursos avançados e foco no custo-benefício para atrair o consumidor. Os dispositivos são o Motorola ONI 5G, Moto G Stylus, Moto G Play e Moto G Power. Os três últimos são atualizações de aparelhos já lançados, mas sem qualquer tipo de mudança no nome ou numeração. Todos os lançamentos serão vendidos nos Estados Unidos a partir de 14 de janeiro, em lojas, oficiais e do varejo. A chegada da linha no Canadá também foi confirmada para os próximos meses e, por enquanto, não há informações sobre o desembarque desses smartphones no Brasil. Como o próprio nome indica, o Motorola ONI 5G Acer é o único dos quatro com suporte à nova geração de conectividade móvel. Ele tem ainda uma tela Full HD mais de 6,7, bateria de 5.000 mAh e processador Snapdragon 750G da Qualcomm. O dispositivo acompanha ainda 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. O aparelho traz um sistema triplo de câmeras traseira, uma ultra-wide e outra macro, e um sensor de selfie de 16 megapixel, posicionado na forma de um discreto furo na parte superior central da tela. O modelo será vendido por 400 dólares. Vazado anteriormente até em um vídeo, o Moto G Stylus é indicado para quem deseja uma tela maior e um suporte às canetas Stylus. Para desenho e navegação ou anotações, o display tem 6,8 e resolução Full HD+, mas as demais especificações são um pouco inferiores ao modelo 5G. O processador Snapdragon 678 é acompanhado de 4 GB de RAM, 128 GB de espaço interno e bateria de 4.000 mAh. Em termos de câmera, o destaque vai para um quarto sensor traseiro, focado em efeito de profundidade. O preço é de 300 dólares. O novo Moto G Power é uma atualização focada em capacidade do armazenamento de energia. Com uma bateria de 5.000 mAh, fora esse detalhe, o modelo traz um chip um pouco inferior, o Snapdragon 662 e uma tela de 6,6 com resolução HD+. Versões com 3 ou 4 GB de RAM serão vendidas. As câmeras traseiras incluem um sensor principal, uma lente macro e um sensor de profundidade. O valor varia entre 200 dólares e 250. O último lançamento segue a tendência da nomenclatura Play. Com um modelo mais básico entre os novos aparelhos, o dispositivo traz um chip Snapdragon 460 e uma tela de 6,5 HD+, com a entrada tradicional para fones de ouvido. São apenas duas câmeras traseiras, uma lente principal de 13 megapixels e um sensor de profundidade de 2. Por outro lado, fãs de bateria de longa duração são recompensados com 5.000 mAh de capacidade. As vendas do novo Moto G Play começam em 170 dólares. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Música